E aí pessoal, tranquila? Quem fala desse canal, pôs Nvideos e vamos para mais um vídeo de Gran Turismo. Lembrando, eu estou usando um programa de gravação aqui diferente, pelo menos uns 5 ou 6 vídeos vai ser esse programa, porque o Nvide, o Shadowplay resolveu dar pau. Então já atualizei, já fiz de tudo e só essa pôr desse programa trava quando eu gravo. Trava não, ele dá um chiado no meu microfone e nos outros programas não acontece nada, só nele que trava. Então eu estou usando aqui o Action só para, é o substituto, não tem o que fazer. Foi indicação do Wesley do canal Nave Mãe, valeu Wesley, vamos ver se vai funcionar. Mas o Shadowplay era o meu favorito, mas a gente tem que dar um jeito. Então a webcam vai dar uma, talvez dê umas bugadinhas e tal, mas eu acho que é melhor ter a webcam mesmo, que seja com as travadinhas de leve, do que não ter a facecam. Então vamos embora, o campeonato que a gente vai fazer hoje. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Eu estou com umas olheiras ferradas que teve festa ontem. Vamos lá, fui dormir às 5 da manhã, muito bem, muito bem. A gente vai fazer a Tane Turbo número 1 aqui, ou seja, carros tunados aí com turbo. E baseado nos carros que eu vi participar, eu acho que o carro ideal vai ser o... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos lá, cadê? Cadê você, neném? Calma aí. Vem cá, vem cá. Em homenagem ao maluquinho que estava pedindo Skyline no canal, pô. Cadê, pô? Sumiu o carro. Não é possível. Não é possível. Cadê? Não é esse. Caramba, é o... Sumiu a pôr do carro aqui, pô. Calma aí. Tem que achar isso aqui, não é possível. Não é possível, calma aí. Ah, aqui, achei. É um Minus R32. Então, tá aqui o carro. 618 HP aí, forte pra caramba. Aí, tração nas quatro. Meio pesadinho, né? 1500 quilos aí. A gente só vai precisar fazer alguma modificação nele pra ficar um pouquinho mais competitivo. Vamos lá. Nissan aqui. Só uma mexidinha. Só colocar o último estágio aqui nele. Ah, não. É. Só tem o estágio 1 aqui. Mais, é 70 e poucos pila, né? Vamos lá. Já põe esse estágio aí. Intercooler nem tem, se eu não me engano. Acho que não tem. E... Pneu aqui de corrida. É... Puta, ele merecia um super soft, né? Não, vou deixar... Não. Vamos, vamos super soft, vai. Já que é pra gastar. Se colocar na ponta da caneta, a gente tá gastando menos nesse carro que gastou nos outros, né? Então, a suspensão aqui, se eu não me engano, já é a... Ah, não. Não é? Então, já põe a suspensãozinha ok aqui. Redução de peso? Talvez nem tenha, né? Vamos ver aqui. Se tiver, a gente põe. Ah, tem. Pelo menos... Pelo menos duas aqui. Ah, vamos... Ah, não vou economizar, não. Vai. Vamos embora. Vamos pra terceira. E beleza. Vamos, vamos pra corrida e vem... Sei lá, vamos ver o que vai rolar. Que eu tô gaguejando pra caramba hoje. Beleza. Corrida turbo aqui. Primeira corrida, Special Stage R5. Simbora. Pessoal, nós tivemos um corte aqui. Meio abrupto, né? Eu vou colocar na edição e tal. É... Porque o meu programa aqui começou a travar pra... No meio da corrida e tal. Eu mudei a configuração dele. E vamos ver se ele vai... Se eu consigo fazer essa corrida sem travar, né, Sr. Action? Vamos fazer. Vamos trabalhar direitinho pra deixar eu feliz. Pra deixar o povo que assiste o canal feliz. Vamos lá, né? Tudo na outra corrida começou bem desse jeito. E vamos continuar bem, né? Vamos lá. Já passamos um, dois. Já passamos mais dois aqui. Legal. Estão atrás do Skyline aqui. Eu criei um monstro, infelizmente. Esse carro ficou forte demais. Cê é louco, velho. Forte, fazedor de curva. Fazedor Drift aqui também. Cê tá louco. E o nariz tá como? Coçante. Vamos lá. Pelo menos agora parou de travar. Ô, coisa boa. Dá nem pra acreditar que tá gravando, né? Vamos lá. Espero que eu não... Espero que eu esteja realmente gravando. Beleza. Excelente. Como eu disse, eu criei um monstro. O carro tá voando. Tá voando essa porra. Nossa senhora. Tá demais, velho. Como dizia a GameZedu, tá brabo. Vamos lá, ó. Tá saindo de lado. Meu, é potência sem fim essa porra. Cê é louco. E o turbão. Ó, ó, ó. Ó o espirro. Cê é louco. Tá demais, velho. Tá demais. Vamos lá. Já vou entrar lotado aqui na curva já, ó. Ó o tanto que eu já abri nesse retão, hein? Cê é louco. Já joga de lado aqui, ó. Meu. Como eu disse, eu criei um monstro. Por quê? Mano, o carro tá muito no chão, velho. Cê é louco. Olha isso. Cê é maluco, meu. Tá com muito controle. Muito, muito. Cês não têm noção. Pessoal, não aguento. Tem que coçar. Ai, meu Deus. Aê. Uau. Esse aqui. O carro tá demais, velho. Cê é louco. Ah, meu Deus. Pode coçar a nariz, pô. Dá um tempo. Beleza. Primeirão aqui. Com vantagem larga, larga, larga. Como eu disse, eu criei a porra de um monstro, velho. Assim não é bonito de assistir um vídeo, tá ligado? Então, cês me desculpem aí, meu. Eu não vou gravar de novo, mas... E fica a indicação, mano. Se vocês ganharem esse Miles aqui, meu, dá uma tunada nele que aí fica fortíssimo, velho. Cê é louco. O carro gruda e nem cola no chão. Cê é louco. O Moria já fez o S aqui. Fora que o som dele também tá demais, né? E é bonito essa versão mais antiga do Skyline. Talvez eu cometa uma heresia pra alguns caras que gostam de carros japoneses e tal. Mas eu acho essas versões do Skyline... Eu não vou saber falar a sigla, né? Que ela é tipo R33, R32... Mas até aquele que é a versão que o Brian usa no Veloz Furioso... Eu acho os mais bonitos, tá ligado? Mais bonito que o Godzilla, né? Que é os mais modernos e tal. Que já mudou pra... Acho que nem tem Skyline no nome, né? Nissan GT, alguma coisa assim. Eu piro mais nesses ainda. Primeirão, Skyline. Bravo. Esse Skyline tá demais, velho. Cê é maluco. Excelente. E vamos ver o carro que a gente ganhou. 50 mil. Assim eu gosto. Assim eu fico felizão. Vamos lá, joguinho. Bom, vamos ver que carro que a gente ganhou. Ó, ganhou mais nesse R33, velho. Cê é louco, cê é louco. E se tunar esse aqui também vai virar outro monstro, velho. Eu não vou tunar ele. Ele é... Nossa, ele é até mais pesado que o outro. Porra. Claro que 50 quilos também não influi muito. Mas, num carro de corrida, o pessoal tenta tirar até 50 quilos, se precisar. Até menos. Então, motor 6 em linha aqui. Tunado também. Excelente. Da hora. Mas eu não vou usar ele não. Vou continuar usando o que eu já tô usando. Pessoal, eu vou fazer um cortezinho rápido no vídeo. Só pra confirmar se tá gravando, se tá tudo certinho. Coisas de um programa novo, de uma adaptação nova. Eu já usei dois ou três programas pra gravar diferente aí. Até usei um no... Como é que é o nome do jogo, pô? No Car Mechanic Simulator. E ficou uma bosta o vídeo. Ficou com o áudio atrasado. Até peço desculpa por trazer um vídeo zoado assim. Mas, como eu disse, é adaptação do programa, entendeu? Então, beleza. Eu vou só fazer um cortezinho e já venho. Bom, pessoal. Voltei de novo. E, realmente, tá gravando. Isso é excelente. O problema desse programa é que ele não mostra. Tipo, ele não tem um HUD mostrando se tá gravando ou não, né? Vamos aqui pro teste Curse, né? Vamos pra próxima corrida aqui. Já vamos... Já entrar nela aqui de uma vez. E sim, bora. Como eu disse, a fase de adaptação tá foda. Que saudade do meu programinha, do Shadowplay. Que saudade. Nossa. Putz, me fodi. Esse carro que tá na minha frente tem mais de mil cavalos, cara. Se for o que eu tô pensando... Fica aí patinando, amigão. Mas... Putz, vai passar todo mundo. Ou não? Vamos ver. É bom pra ele descobrir a máxima do nosso skyline, né? Olha lá. Olha que brutal, cara. Meu, na reta ele vai embora. Olha como vem. Cê é louco, cara. Como assim, velho? É, você vai ter que reduzir pra fazer essa curva aí. Se eu bater em você, pior ainda que eu perco velocidade, né? Tamo no esquema da NASCAR, nosso carro quase... Cê é louco. Ué? Ah, ele ficou pra trás, pô? Aquela hora que o pneu te ajuda, tá ligado? 340, cê é louco, velho. Pra quem assiste a NASCAR, aquela outra curva, não essa, né? A outra que a gente fez foi no esquema do Caio Larson, tá ligado? Pra quem não sabe, o Caio Larson, ele faz a... Ele tem um jeito diferente aí de... Não em todas as corridas, mas em algumas, ele costuma fazer o oval sempre bem colado na parte do muro. Porque ele pega uma espécie de vácuo lateral com a parede do muro, alguma coisa assim, que o carro dele tem um desempenho bom, né? Isso não garante que ele vai ganhar a corrida. Mas, é... Garante um bom desempenho. E a gente fez meio que igual ele ali, hein? É claro, o Gran Turismo não tem as mesmas... Não é uma simulação perfeita, então ele não tem os critérios de vácuo e tal, mas... Só uma brincadeira aqui, né? Cê viu como o carro sacode na curva? Cê é louco, velho. Se não é aquele jogo de pneu que a gente comprou, não sei o que seria. Agora, cês viram aquele carro... Aquele carro preto? Tipo, ele tem mais de mil cavalos, tá ligado? Ou mil e poucos cavalos, alguma coisa assim. Cê viu como ele veio na reta? Cês viram como ele encostou? Se ele tivesse com um pneu bom, mano... Ixi, tô muito ferrado. Olha que eu nem tô com escudo pra poder brincar desse jeito. Ou então, podia ter alongado o câmbio do carro. Mas é... Não se mostrou que não foi necessário, né? Tente liderando aqui... O HKS aí, ó. É um carro de arrancada, tá ligado? Vamos ver a arrancada dele aqui. A saída dele, como é que foi? Que ele patinou... Ele patinou bonito na saída. Mas depois se recuperou, tá ligado? Olha como ele veio... Foi empurrando o outro. Olha lá, olha como passa. Cê é louco? Ele já ia mergulhando pra mim passar, já, ó. Olha, eu ia por fora. Caiu o Larson style. Fechei ele ali. Olha o pneuzão fazendo diferença. Cê é louco? E na reta? Olha lá, que eu falei na reta. Vem. Viu, já era. Cê é louco, velho. É brutal. Em HP, ele é um carro mais potente que o escudo ainda no Gran Turismo 2. Bom, 50 mil pra gente. E vamos ver o que ganhamos, né? Podia ganhar um desse, né? Só pra... Pra dar aquela moral, né? Vamos lá. Vamos ver o que a gente ganhou. Unison 400J. O jogo deu uma bugadinha. Ué? Eu li lá 400J? Tô maluco? Bom, tá aí. 400R. 400 cavalos aí. Eu tenho esse carro, hein? Eu acho. Eu acho que eu tenho esse carro. Calma aí. Pera aí. Para aí. Para, jogo. Yaris. Ué? Ah, eu tô confundindo com esse daqui. Tá, aqui é o 4 portas. Tá certo. Tá certo. É, realmente eu não tenho. É quase a versão do outro, só que duas portas, né? Isso é legal, legal. Vambora. Nem vamos trocar de carro. Vamos para a próxima corrida. Cadê? Cadê? Beleza. Turbo. Ah, já deixa eu... Deixa eu deixar salvo aqui, já. F1 aqui, beleza. Vamos lá. Deep Forest. Vamos para cima. Vamos lá. 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 De Forest, né? Aquela graminha desgramenta que usou o carro da gente. Bom, passa a X7, passa o MR2, passa o Suprinha. Ô, deixa eu passar, rapaz. Passa tudo todo mundo. Já tem dois ali, mas querendo se destacar ali do grupo. Ah, aquele Lancer ali, se for um Lancer, né? Ele é bem forte também, hein? Calma, não vamos abusar. Vamos de boa. São três voltas. Qual foi a parte do não vamos abusar que você não entendeu, hein? Hein, Sky? Você é louco? E assim o Lancer vai embora, né? Bom, vamos ver o que vai rolar. Pra quem tá vendo a série já sabe, se não der pra ganhar, alguma coisa assim, eu faço um corte no vídeo e trago só a parte... Assim, eu vou até o final, mas depois eu faço um corte no vídeo e trago só a partezinha final de quando eu conseguir ganhar. Carro pra isso a gente tem, né? Vamos ver. Eu confio no nosso Skyline. Como eu disse, ele tava brutal e tava colando no chão, pelo menos na corrida da noite, né? Nessa daqui, parece que eu tô enganado, né? Vamos lá. Preca bem aqui. Vamos fazendo uma boa curva. Vamos ver se a gente tira a diferença. Vamos lá, Sky. Vamos só passar esses três. Aí você tem potência de sobra. Opa! Só tá difícil domar você aqui. Sei lá se é por causa da onulação da pista. Quem tá pegando? Calma aí. Fica com nós. Boa, Skyline. Tá de zoeira com a minha cara? Vamos lá. Vamos forçar aqui. Enquanto isso, o Lancer só abrindo distância só, né? Eu nem vi a cor do carro dele direito. Vamos lá. Vamos acelerar aqui. A barro dá pra lá. Bom, tirar a distância eu tirei, né, meu? O problema é que vai faltar a volta pra tirar mais, né? Será que vai faltar? Vamos ver. Vai porque eu vou rodar agora. Para, para, Skyline. Falei tão bem de você, rapaz. Assim você parte meu coração. Vamos lá. Vamos ver se a gente chega no Lancer. Vem cá, Lancer. Se a gente não chegar, a gente vai ficar muito perto. Se não rodar, claro. Aí, foi o que eu falei. Se não rodar. Já foi. Ah, pra puta que pariu, mano. Aí, caralho. Eu não vou... Ó. Eu não vou nem fazer o corte no vídeo. Eu vou... Eu vou de novo. Como eu disse? Eu não vou nem fazer o corte no vídeo. A gente nem perdeu tanto tempo porque o circuito é bem curtinho, né? Eu nem vou me dar o trabalho de fazer corte. Eu vou... Não. Vamos de novo. Não é possível. Sabe aquelas derrotas que você não entende? Meu carro é mais forte. Faltou braço mesmo. Capaz, se o Lancer não tiver, vai ser meio triste. Porque, né? Olha lá. Como eu disse? Olha lá. Se o Lancer não tiver, vai ser meio triste. E quem tiver maldade no coração, vai falar que, ah, o Denso saiu e foi de novo pra não ter o Lancer. Aí... E nem foi por isso, velho. Que carro pra ganhar eu tinha, velho. Isso é muito triste. Muito triste. Queria que ele tivesse. Mas tem um Edge 7 aqui que parece que vai dar briga, hein? Ah, garoto. Só tomar cuidado pra não rodar igual a gente fez na outra vez. Vamos dirigir com mais... Com mais calma. Opa. Tudo bem, amiguinho? Vamos junto aqui? Boa. Licença carreta é minha, amigo. Ó, nem é tão minha assim, hein? Isso é louco. Calma aí, calma aí. É que eu não aguento fazer essa curma nessa veloura, não. Pelo jeito, nem você, né? Boa. Calma aí. Ele, na corrida, como eu disse, na corrida da noite, ele tava tão grudado no chão, o nosso carro. E nessa daqui, eu não sei se é por causa da ondulação, sei lá que merda que eu tô fazendo errado aqui. Que, meu, ele tá sacudindo horrores, velho. E tá... Vocês viram essas sambadas de traseira que ele tá dando? Tá demais, hein? Mas vamos tentar levar a barca aqui. Aí, ó. Eu tô errando nessa parte, ó. Ó, ó, ó. Calma, calma. Sem... Sem Robreys, hein? Calma aí, calma aí. Vamos todo... Todo mundo unido. Deixa eu ficar quieto, porque eu tô falando demais aqui já. E ele tá abrindo distância. Isso é ruim. Vamos lá, acelera essa barca aí, pô. Ó, o X aqui, ó. Boa, garoto. Opa! Que isso, hein? Que isso, hein, jogador? Como diria o Igor, 3K? Que isso, hein? Boa. Tô, tô ali... Tô, eu e ele aqui liderando, trocando posição aqui. É, é o Kama Sutra Automobilismo. É o Kama Sutra Automobilístico. Essas trocas de posição aqui. Cê é louco. Um querendo fuder o outro. Calma aí, calma aí. Ó, óia. Cês viram essas rabiadas? Meu Deus. Aqui eu vou bem devagar. Chega, eu não vou... Não vou correr tanto aqui, não. Isso, vai, vai. Pode passar que eu vou ter menos prejuízo aqui se eu ir na boa. Que o nosso trecho do circuito é o próximo agora. Eu acho, né? Posso solar isso e rodar também. O que vai ser uma merda, né? Vamos lá. Já saímos bem da curva aqui. Boa. Vai pra lá que eu vou pra cá. Calma aí que eu abri demais. Calma aí. Boa. Boa. Padrão, Aspira. Boa. Calma aí, calma aí. Ué? Rodou? Porra, foi essa? Deve ter rodado no caminho. Só pode. Vitória. Porra. Olha, a gente não teve a batalha que a gente queria com o... Com aquele... Putz. Como é que é o nome, porra? O Lancer. Mas a X7 aqui, isso é louco. É de tirar... Foi de tirar o fôlego. Ó, tô até sem respirar aqui. É claro que não é por causa da corrida e sim por uma falha. Um bug... Humanístico. Vamos lá. Ganhamos aqui. Vamos ver que carro que a gente ganhou, né? Espero que seja alguma máquina poçante aqui. Ué? Outro? Ah... Bah, pá, pá, bah, pá. Putz que pariu. Você é louco? E o pior é que vendendo nem dá muita grana, velho. Um carro desse. O carro é foda, mas... Pô, né? Repetido, não. Figurinha repetida não completa álbum. E eu vou encerrar o vídeo por aqui. É... Eu peço desculpas pelas falhas, pelos cortes. É... E pela falta de habilidade por coçar o nariz que nem um maluco. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal aí. Dá uma ajuda aí pra nós. E é isso, beleza? Um abraço pra vocês. Muito obrigado. Ah! Eu não sei se agradeci. Muito obrigado vocês terem visto o vídeo até aqui. Obrigado mesmo. Um abraço pra vocês. Tudo de bom e falow!